O capotamento ocorreu por volta das 8 horas da manhã de sábado na BR-158 entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. Após ser fechado por um caminhão, o motorista desta Amarok perdeu o controle e caiu em um barranco. A princípio eram duas vítimas, no caso quando a gente chegou aqui se confirmou, que são duas vítimas, pai e filho, uma criança, de aproximadamente 10 anos. As vítimas estão bem, são ferimentos leves, já estavam fora do veículo quando a gente chegou aqui. Chegamos no local, segundo relatos da própria vítima, infelizmente ela foi fechada por um caminhão e acabou se perdendo. E como não temos áreas de acostamento, como vocês podem ver aqui nessa rodovia, ela acabou se perdendo, capotando e caindo e saindo fora da pista. O SEAT do Corpo de Bombeiros prestou atendimento às vítimas. Uma parte da pista foi interditada e os bombeiros auxiliaram no controle do trânsito, sendo liberada logo em seguida.